Cazuia contra o Roy. Será que vai dar Cazuia? Será que vai dar Roy? Fala pra gente aí no chat. Pé conectado pra grab e dar um throw. Tentou a leitura ali, mas o Roy foi pra dentro. Up air pra up air pra up air para side B. Up tilt. Pé belíssimo começo do jogo pro Gotham. Up air conectado. Colocou aí 86% de dança do Ferbs. Tomou agora o grab. Olho da um smash. Gol na estoque do Goth. Deixando aí uma vantagem gigante para o Ferbs. Tentou dar um... O side B ali não consegue conectar. Conseguiu colocar o up throw. Tentou approach agora o Goth. Conseguiu o jab. Up air na sequência. Deixou mais dano em cima do Ferbs. Afastou. Pintou ali. Olha só. Colocou o Rage. 81% de dano do Gotham. Muito dano. E agora a vantagem do Ferbs é grande. É o Gotham. Up tilt. Já foi o segundo stop. O Ferbs sai uma vantagem gigantesca. Vai ter vantagem aí do Ferbs. A gente tava comentando como é que o... E agora a missão do Gotham é de que... Vai ter que fazer uma virada do tamanho do Brasil, hein? Vai ir pra cima dele com side B. Manda pra longe porque pegou no short spot. Volta pra tela ali o Ferbs. Voltou bem com o V. Deixou mais dano em cima do Gotham. Mais uma vez o last pitch pra back air. Agora andando 110% de dano do Gotham. Side B conectado. Não é o suficiente pra tirar estoque. Volta pra tela ali o Ferbs. Tentou approach. Tentou dar um tilt. Quando vazio. Down. O menino Gotham fica esperando. Side B pra side B. Foi ali o movimento do Ferbs. Volta pra tela de novo o Gotham. Tomou, né? Volta pra tela de novo o Gotham. Mas o cara tá com 149% de dano. Vai ter que jogar. E acho que já era. Colocou ali o grave com comando. E não tem como voltar. O primeiro game foi pra conta. Com o tempo absurdamente curto. Foram menos de dois minutos, meus amigos. Tentou bem demais o Ferbs. Foi um excelente spike que o Ferbs acertou ali em cima do Gotham. Vamos ver no jogo 2. O que vai rolar? Se vai ter. Mudou muito o jogo. Mudou totalmente o jogo. O Ferbs tá ali esperando. Vou pro Tron agora. Temos um Tron aqui pelo lado do Gotham. O Gotham já mudou. Vamos ver, vamos ver. Primeiro jogo foi pra conta. 1 a 0 pro Ferbs. Segundo jogo na tela. Conectado pra dar um tilt. Tentou aproximar, tomou um grab e dar um throw. E eletrico fez pé. Aproximou de novo ali. O Pierre, o Pierre, o Portugal fez o jab. E sai de mim conectado pelo menino o Gotham. Colocou ali pra fora. Mas não voltou nada. Conseguiu colocar o pé e mandar mais pra longe. Dá um tilt mais uma vez conectado. Mandou pra longe. Dock smash, mas não conseguiu conectar. Só nós de guarda ali. Volta pra tela agora o Ferbs com 82% de dano. O Gotham com 54. O Ferb conectado pelo Gotham. Mandou pra fora de novo. Olha o Spike. Começou na vantagem. A gente tá sabendo o Gotham. Começou na vantagem. Aqui o Spike te sai e o Spike te leva. Vamos ver o que vai acontecer agora. Por que que mostra, cara? O site vem na sequência. Deixando aí 30% de dano em cima da segunda. O toque do Herbs. Voltou ali com o Ferb. O Herbs colocando mais dano em cima do Gotham. O Gotham volta com o Guilherme. O ataque. Aproxima ali. Pinsou. Aproxima no shield. O Spot doge dá um tilt. Conectado aí. Loma vivendo a sequência. Deixando 80% de dano em cima da segunda. No toque do Furb. Seu pior é conectado pelo Gotham. Roda pra tela. Tentou a procha. O menino Furb consegue. O Trebs no comando. Mas... Não volta não. Acabou gastando um air dodge. Depois da o Tec ali. O que complicou a vida dele. Deixou a situação aí da vantagem do Gotham. É uma boa. Ali tá com 140%. Azul enquanto o Gotham tá com 0%. Que belo o Back Air na leitura do Row. E deixou o Stock inteiro na frente agora o Gotham. Não tem que esqueça do que eu acabei de falar. Tem vontade de Stock de nós. Volta ali por cima. Olha só. O Menino Furb coloca ali. Uma belíssima sequência. Electric Fish Nair. Tentou o grab e não conseguiu. O Up Air conectado para o Back Air. Agora pelo Gotham. O Up Air acendou o Teddy B. Errou o lado ali. Mas o Menino Furb já tomou 50. Deixando o dano na sequência. O Up Air para. E o Up Air passou no vazio. Tentou ali o Gumbi. O Jab não conseguiu. Up tilt conectado. Fazer um tilt. Mandou para fora. Foi buscar com o Fer. Não conseguiu. Segundo conecta. Manda de novo para mais longe ainda. Foi buscar com o Fer. Ficou no vazio. Voltou ali para a terra. Acendou o Jab. Não conseguiu. O Death to the pitch para. Up Air quase finalizou. Mas não foi suficiente. Não finalizou e agora... Olha o Jabber aí. Mas não consegue finalizar estoque. Fintou a busca ali. Foi para cima agora. O Gotham correndo atrás. Não conseguiu finalizar estoque ainda. Volta para a terra de novo. O Gotham correndo atrás para finalizar estoque. De qualquer jeito. O Gotham está com 147%. Gente, pelo amor de Deus. O Fer na sequência. Mandou mais cano em cima do Fur. Tentou aproximar ali com o Dalgit. O Bello ou Pierre na saída do Fur. Tentou o Back Air para o vazio. Aproximou ali para cima. Fintou o Back Air. Foi no side beat. Ficou no grab. Agora vai ter mais impacto. Não sei não. Acho que não teve o que fazer. Era muito oportunidade, gente. Colocou o Grab e o Back Throw. Enfim, tentou buscar o Back Air. Não conseguiu o Up Air. Do Up Air tudo no Shield. Belo, o Grab e o Down Throw. E o Elas Fist para a Fer. Dá para fazer essa mirada. Olha só. A diferença diminuiu bastante, né? Segundo o Rit. O Nair mandou para fora. Pega em cima do Laser. Volta para a terra de novo. O Kazooia ali. Está tendo para o Back Air. Ficou no Shield. E de perto do Gotham. Tentou a Proc. Agora defenda que tem. E tentou. E foi punido pelo Comand Grab. Vai dando em cima do Got. Belo, o Fer na volta. Mandou para longe o Kazooia. Tentou dar um time. Tinha de fazer. Voltou de novo para o meio do Stage. Está pintando. Está pensando o que vai fazer. Belo, o Hot Dog. Até que é para longe mesmo. Perder. Pegou. E finaliza o jogo. O Gotham empata essa partida. Vocês estão vendo que isso aqui não vai deixar a partida do Quator e o PSG como a mais hype. Não vai ter partida fácil aqui não, meus queridos. É tudo. É isso, cara. Agora os dois empataram de novo aí em jogos. Exatamente, já estamos aí com um a um. Vai ter jogo, vai ter no mínimo quatro agora. Vai ter no mínimo quatro. Meu Deus. Você viu que a mudança aí dos personagens tem uma diferença para o Gotham? Eu acho que é uma boa mudança, assim, porque o Gotham não precisa aproximar tanto para acertar o Chipspot. Com o Tron ele consegue acertar bem melhor, ele consegue se passar melhor, né? Ele não precisa ficar buscando aquela aproximação, que é complicado aí com o do Kazooia, né? O Citalo ali no chat também mandou um oi para a gente, para um drone, mas nós somos nós dois. Fala, Citalo. Começo do terceiro jogo. Começa aí já colocando 18% do Anderson do Gotham e tomando de 18% também ali o Kazooia. Voltou de novo para o Toto, colocou um Gator, ataque, perna, sequência, tentou dar um troco, foi punido de novo com o Comando de Grave, está deixando o Toto do Gotham e está deixando o Toto do Gotham. Olha o Toto ali em cima dele, colocou o Grave com o Chipspot, volta para a tela ali o Gotham por cima. Tentou o Approach, rolou para dentro, tentou, não conseguiu mais o Gotham e conecta. Vai, tendo em cima do Florex, o FURPS está por fora, tentou com o Mato de Grave e não foi. O Comando não. E que linda finalização do Gotham, tá um Toto do Jeff Black. Basta, né, porque o FURPS está andando muito, colocou muita porcentagem em cima do Gotham e eu achei que ia acabar levando a primeira roupa aqui. Exatamente, saiu com o Drop Neck e tentou a Vivi, mas não conseguiu conectar, aproxima o Toto do Shield e tomou ali o movimento que quase perdeu o estoque, mas consegue voltar para a tela o menino Gotham com o seu 155% de dano, tem muito dano, contra o Kazooia ainda, ponto com o Parry. Agora vai finalizar, não conseguiu dar o Polo. Agora finalizou. O FURPS consegue finalizar sim o estoque, deixa o Gotham numa situação complicada, muito complicada, mas menos... Menos vantajosa. Menos vantajosa, deu certo. O Forte começou a melhor ali, conseguiu finalizar e agora a situação dele está bem menos difícil, porque ele empatou o jogo, na verdade virou o jogo. O FURPS em cima do Gotham e do Gotham. O Gotham volta para a tela, o Sobby, conecta um pouquinho mais de dano, o FURPS com o Shield, o FURPS conectado agora pelo lado do Marcelino do Kazooia. Belo, olha, Grave dá um troco ao FURPS, sentou ali o FURPS, não confiou, o FURPS para a FURPS. Pela sequência, o FURPS precisa voltar para o jogo, vamos ver se ele consegue empatar esse game aí. Eu acredito que ele consiga, porque está sendo bem parecido aí, o jogo está bem pau a pau, vamos ver se ele vai fazer isso, ou se o Gotham vai manter vantagem, meu Deus. A sequência de Side-B, mais dano, tentou o Grave, passou para o lado errado, voltou Up-Air para Back-Air, para Neve, para Jeb, primeiro ouvinte do Neve, não conseguiu a sequência. Mas consegue o Side-B na sequência, deixando 68% de dano em cima do menino FURPS. Dá um chip conectado, tentou o Pair, Back-Air, ficou todo no vazio. Volta bem para a tela ali com o seu Up-Game, menino FURPS, deixando mais dano. PM para Up-B, linda finalização do FURPS. E vamos para a última estoque, vamos ver quem vai conseguir esse game 2. Afinal de Goth tinha que ter a última estoque aqui nesse jogo também, né? Lembrando que vai ter por menos 4, por enquanto. Grave, dá um throw, Electric Fishing, né? Volta ali para a tela o Gote, dá um tilt para a F-Tilt, mandou para fora, Pair em cima do Laser, tentou o Approach, tentou ali o F-Tilt, conecta. Mandou lá para fora, tentou buscar ali, tomou o Laser no caminho, o Gote. Dá um F-Tilt no vazio, volta para a tela ali, o menino FURPS, tentou o Approach, agora por cima, por Pair, não conseguiu. Aproxima agora de novo ali por baixo, o Pair ficou no Shield, pelo lado do Gote. Pair no Shield também, aproximou ali os dois, tentaram o Grave, dá um tilt para a F-Tilt, mandou para longe de novo. Situação de Edguide, será que ele vai tentar buscar? Tentou nada, tentou ele dar um tilt no T-Premio, não conseguiu conectar, saiu de perto. Pintou, Jav ficou no vazio, afastou e F-Tilt de novo, mandando para longe. Pronto, uma situação complicada, vai voltando para a tela mais uma vez, e outro B ficou no vazio. Tentou o Approach com o Pair, não conseguiu o Pair, manda para cima, mas não, finaliza o estoque. Tentou o Approach de novo ali o menino Gote, tentou o Pair, não conseguiu, sai, T-B ficou no vazio. F-Tilt para Backyard, quase tirando o estoque, volta por cima, e o Firps tentou buscar, mas não conseguiu conectar o movimento. E agora, será? Desculpe que eu cometi velho, mas não, eu tinha que ter estoque. O Firps com 164%, o Gote com 110% e todos na última estoque, é absurdo. E consegue a saída de A-P-Tilt, mas não, não conseguiu. Volta de novo, voltou bem ali, o Gote tentou dar um tilt no Shield, já fica no Shield. Tentou 31, você fez. Será? Será? Finalizado o terceiro game, que jogo pegado foi esse? Que jogo absurdo, ó, absurdo. 2x1 para o Gotham, não dá para saber quem vai levar esses games. Que absurdo, e a gente vai então para o jogo número 4. Vamos ver se o Firps vai fazer o jogo número 4, se a gente tem o jogo número 5, porque isso aqui está surreal. Que jogo insano está rolando aqui, será que o Firps vai fazer o 2x2 para a gente ter o jogo 5? Vamos ver se ele vai conseguir. Tron contra o Cazuya, jogo número 4. Cara, eu boto fé em qualquer coisa que acontecer aqui, porque os dois estão jogando bem demais. Muito complicado, meus queridos. Grab, dá um Tron. Colocou ali o back air agora o Cazuya, colocou mais dano de madeira, tentou o jab no Brasil, sequência de 4 de jabs pelo lado do Cazuya, manda para longe. Volta o Gote comprimir, tentou o Abroach, campeão arp, colocou no Parry, defendeu bem o movimento, deixa o ataque conectado pelo Tron. Tentou o Abroach com o Super e o Side B ficou no... Algo com o movimento. Tentou ali a sequência de jabs, volta para a tela ali o Gote. Gote com 122% de dano, o Cazuya com 56% de dano, conseguiu Side B. É, dessa vez o Gotham saindo na vantagem, mas a gente viu que nos outros jogos não importou nada, porque quando um estava na vantagem, o outro finalizou primeiro. Então qualquer coisa que pode acontecer nesse primeiro jogo... Belíssimo F-Tilt! E agora tem o F-Tilt! O F-Tilt com um belo F-Tilt e finalizou o primeiro estoque do Gotham, deixando a vantagem para ele. Finalizou, está com 82% aí, o F-Tilt já deixou 25% de dano e com o estoque do Gotham fazendo o jogo que ele precisa. Lembrando que Gotham tem vantagem de games, então é importante o F-Tilt fazer isso para levar para o jogo. É, não é difícil para a Net. E Comand Grab com Rage, quase finaliza esse estoque, mas deixa 100% de dano, uma oportunidade altíssima. É o F-Tilt, acho que não sei se volta, hein? Não, volta não! Duas estoques de vantagem para o F-Tilt! Voltamos, o F-Tilt está andando bem demais aqui, está com uma grande vantagem. Vamos ver o que o Gotham vai fazer em relação a isso, se ele vai conseguir finalizar o F-Tilt. Essa primeira estoque, pelo menos, mais rápido possível para ele ver a diferença. Pela finalização com o seu pet, deixando aí a situação do F-Tilt um pouquinho menos tranquila, mas ainda boa. Belo começo, olha que sequência sensacional do F-Tilt. Sensacional, absurdo! Voltou para a terra ali o Goth, voltou bem, saiu ali para no final greve, tentou approach mais uma vez o greve conectado da troll. Não vai finalizar, mas deixou muita porcentagem, lembrando que o lançou para a última. Belíssima finalização! Pô, dá um smash fazendo spike e deixando aí o 2x2, vai ter jogo 5, sim, meus queridos! Vai ter jogo 5, sim, é o que vocês queriam e não tem o que fazer. Os dois jogos maravilhosos aqui com dois jogadores que quiser chegam no quinto jogo. Jogo 5, vai ter emoção até o final. Quem quiser vai enfrentar o P7 nas Winners Finals. Vamos lá, vamos para o próximo jogo, o pessoal já está entrando aí na gana já. Jogo número 5 vai começar agora mesmo para vocês, meus queridos. Jogo 5, voltou com o Grom, voltou com o Cláudio, vamos ver no que vai dar isso aí. Já se aproximou ali com o back air, deixou um pouquinho de dano já, colocou 3% no segundo do Kazuhi, o Kazuhi já levanta ele ali com o tilt e o left pitch. Aproxima de novo, fast round, build down. Olha, vai obter na saída do tilt, deixando mais dano em cima do Kazuhi com SideB. E está com o limite, vamos ver o que vai acontecer, está realmente dificificado o jogo. E mais ainda agora. Bem demais, será que finalizou? Não, finalizou o verão. O finalizou por um pouquinho. O Otan não consegue voltar e está em cima de vontade. Começou o jogo aí na vantagem, é sempre bom. E ainda mais que eu jogo 5. Tentou o segundo semestre não, porque o Perry em cima do... O left pitch consegue o Perry. Tentou, pintou a busca ali, tentou dar um tiro de novo. Aproxima de novo ali o God por cima. Back air, finalizando ele. Meu Deus! Está tudo muito próximo ao sol, mas feliz de ficar tanto por sempre. O pessoal querendo deixar muito emocionante o God acertou o limite. E agora, deixa eu ver como que vai rolar isso aí. Na infatadaça. Pede com o Perry ali, traz SideB mais dano em cima do Furps. Furps com 86, God com 46. Volta pra tela ali o Furps. Não estou bem com o BB, SideB na sequência. E a left pitch pra back air. Uau! Sensacional! Deixou os 108% de danos. Lançou o limite pelo lado errado ali o menino do God. Aproxima agora de novo ali. Tentou o Approach. Tentou a finta. Lançou o F-Shield. Mandou mais dano. Tentou o F-Shield. Me conecta. 103 a 108. 2 no segundo stock. Vamos ver quem vai finalizar. Os dois com uma porcentagem altíssima, né? Então quem finalizar esse aí primeiro vai dar uma boa vantagem. E vai ser o Furps, não? Mas não é suficiente pra tirar estoque. Tentou o back air quando o Brasil. Voltou pra tela ali. Voltaram os dois. Tentou o back air quando o Shield. Tentou aproximar de novo. O back air é conectado, mas não. Não finalizou. Meu, o pessoal aí lutando pra não ter estoque finalizado. Os dois com muita porcentagem. Principalmente o Furps. Tá 154%. Mais 124. Não é fácil também, né? Uau! Só com o Yellow Shield finalizando. Meu Deus! A vantagem do Gotham é pequeno. É muito pequeno. Porque ele tá com 144%, gente. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Só essas porcentagens. Volta pra tela o Gotham agora com o seu up beat. Tentou aproximar ali na plataforma. Tentou o limit no Shield. Aproximou o cara pela Pernambazil. Grave. Não throw ou não. Se esse volta volta. Volta sim. Olha só. Voltou lá por cima. Com o pé já. Dando em cima do Furps. Tentou o back air quando o Brasil dá um pitch quando o Brasil. Mas tá com 180% Gotham. Tem quase qualquer golfe aí do Cazuê. Agora finalizado. Não tem o que fazer. Já é estoque aí. 56 de dano de vantagem pro Gotham. Tudo muito perto. Não dá pra saber quem vai sair na vantagem. Quem vai ganhar esse game. Quem vai pra Winner's Final. Realmente porque a vantagem aí do Gotham é de porcentagem 100, né? Toque os golpes que às vezes são muito fortes. Olha aí a sequência. Vai finalizar. Será não? Finalizou ainda. Mas tá com o limite Gotham. Mas com uma porcentagem muito alta. Meu Deus do céu. Pé conectado ali pelo Gotham. Tentou aproximar com o Brasil. Grave em back row. E eu não vi... Oh, finish touch. Que finalização foi essa? Que finalização foi essa? Que jogo sensacional! Não! Que vantagem... A vantagem de porcentagem do Forpes será muito grande e acabou finalizando o Gotham. Gente, o que foi isso? O Forpes tava jogando muito. Eu pensei que ele tinha finalizado o Vox por vezes. Eu também. E o Forpes virou o jogo em cima dele. Que jogo foi esse? Meu, eu também não sei. O manhaca ficou totalmente sem voz aqui. Precisa muito de água. Meu Deus do céu. Que absurdo. Eu não sei nem o que falar. Eu só falo o seguinte. A gente gritou demais que absurdo. Fiquem com os próximos jogos que estão vindo por aí. Fiquem com os próximos jogos que estão vindo por aí. Gente... Tchau! 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 Tchau!